Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pão de milho de latinha, isso mesmo, aquela latinha que conserva. Vamos colocar tudo no liquidificador. Olha pessoal, agora nós vamos acrescentar um ovo, muito fácil, não é pessoal? 4 colheres de óleo, que nós vamos acrescentar aqui junto, 4 colheres de sopa de açúcar, pessoal, bora lá? E agora nós vamos acrescentar uma colher de sobremesa de sal, pessoal. Bora lá misturar esses ingredientes para o nosso pão ficar maravilhoso, gente! Aqui eu tenho uma xícara de água de 200 ml e uma xícara de leite morno. Eu vou acrescentar um pouco aqui agora no nosso liquidificador e vamos dar mais uma batidinha. Pessoal, nós vamos usar agora a nossa farinha de trigo, vamos colocar um pouco aqui na nossa travessa, ó. Nós vamos usar a farinha até dar o ponto, pessoal. Agora nós vamos acrescentar aquele fermento, ó, granuladinho, 10 graminhas, aqui, ó. Agora nós vamos acrescentar uma xícara de fubá, 200 ml. Vamos dar mais uma misturadinha, pessoal. O nosso pão fica maravilhoso, pessoal. E agora nós vamos acrescentar aquela misturinha do liquidificador. Nós vamos acrescentar, ó, na nossa farinha. Nós vamos dar uma mexidinha, pessoal, incorporar aqui os ingredientes. Nós vamos acrescentar o restante do leite nessa misturinha, pessoal. O leite já está morno. Vamos dar mais uma mexidinha. Vamos acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo. Pessoal, a farinha de trigo, não vou falar a quantidade, mas é até dar o ponto. Olha aí como que está ficando, ó. Aqui agora, pessoal, a gente vai acrescentar 40 graminhas, ó, de erva doce. É opcional, viu? Ai, mas fica tão gostoso o cheirinho da erva doce. Aqui, pessoal, não vai dar mais pra ficar mexendo com a colher. Eu vou pra bancada e nós vamos sovar essa massa pra pão. E a bancada já está limpinha, higienizada. Vamos colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Vamos acrescentar a nossa massa aqui, ó. E vamos começar a sovar, pessoal. Pessoal, estamos sovando aqui a massa, ó. Até dar o ponto. Depois da laçovada, a gente vai deixar ela crescer por mais ou menos uma hora. Ó, e bora lá. A massa fica bonita, ó. A mão pegou massinha, ó. Faz isso aqui. Passa aí uma farinha na mão, ó. E bora lá mexer a massa, ó. Pessoal, a nossa massa já está sovada, ó. Como que ela fica, ó. Fica bonita, ó. E a gente vai pegar ela. E nós vamos colocar ela aqui na travessinha. Colocar um pouco de farinha de trigo. E aí nós vamos colocar ela aqui pra descansar. Pessoal, vamos colocar o paninho aqui, ó. Deixar ele... Vou colocar dentro do meu forno, desligado. Pra mais ou menos uns 40 ou uma horinha ele crescer. E eu volto com vocês. Pessoal, depois de uma horinha, ó. Nossa massa cresceu. Poderia ter deixado até menos, mas foi bom. Olha que linda. E aí, ó. Eu já untei uma forma aqui, ó. Um molho e... Fubá. Pessoal, bora lá pra bancada preparar os nossos pães. Vou fazer dois pães grandes. Bora lá. Vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo na nossa bancada. Vamos pegar a nossa massa linda, maravilhosa. Olha a erva doce aí, ó. Aparecendo. Ai, gente. Que maravilha. Que benção, né? Olha. Que linda. Ficou aí uma hora, mas você pode deixar menos. Olha que maravilha. Tá um cheirinho de milho. Aí a gente vai pegar um pouquinho, né? Ó, de farinha. Pra dar uma manuseada na massa. Ó. Pessoal. Vamos dar só uma mexidinha aqui pra tirar um pouco do ar. E aí a gente vai fazer. Você pode fazer uns três pães ou quatro. Mas eu gosto de ver eles grandes. Então, eu vou fazer dois pães grandes. Pessoal, você pode fazer pra vender. Porque esse pão fica uma delícia. Tá? Pra ganhar muito dinheiro. Porque além de fofinho, ele fica macio. O cheirinho da erva doce. Hum. É maravilhoso. Agora a gente vai fazer aqui uma bolinha. E vamos dividir ao meio os nossos pães. Se vocês forem fazer quatro pães, você faz isso. Ó. E isso. Mas aí eu vou fazer só dois. Ó. Vamos separar aqui, ó. Pra dois. Vamos deixar isso aqui no cantinho. E vamos trabalhar em cima desse aqui. Ó. Pessoal, se vocês não tiverem esse rolinho aqui, ó. De macarrão. Você pode abrir mesmo com os dedos. Não tem problema. Ó. Aqui. A gente joga um pouquinho mais de... Pra não grudar. Ó. E vamos pegar o nosso rolo, ó. E bora... Opa! E bora lá! Você viu como a massa tá fofinha, gente? Olha que massa, gente. Olha. Ó. Que bênção divina. Deus é maravilhoso, gente. Tudo que a gente faz e põe muito amor, dá certo. Entrega pra Deus. E olha que bênção. E aí? Bora ganhar dinheiro aí vendendo essa riqueza? Então, agora, ó. A gente vai começar daqui, ó. Tá pra ver? Ó. Vamos enrolar, ó. E aí, vamos sempre dando uma apertadinha, ó. Pessoal, ó. Ó. Puxando aí pra trás. Ó. Olha como ela é fácil de trabalhar. Gente, bora ganhar dinheiro, pessoal. Bora. Olha. Deixa eu virar aqui, ó. Olha que maravilha de pão. E a gente dá uma esticadinha pra dar certinho naquela forma. Vamos medir. Agora está pronto, ó. Deixei aqui um dedinho, ó. E agora a gente vai preparar pro outro pãozinho. Bora lá. Vou começar aqui. Ó. E aqui, ó. Você vem enrolando, ó. Pessoal, sempre dando uma apertadinha aqui. A massa tá tão fofinha que você tá mexendo, ó. Tá perfeita. Perfeita. Ó. Vamos colocar isso aqui um pouquinho pra ficar. Bora lá acertar essa. Opa. Tá dando uma grudadinha, mas tem jeito pra tudo. Vou puxar um pouquinho aqui. A gente já acerta. Bom. Nossa. Olha que fofura que tá essa massa. Olha. Ó. Vamos dar uma esticadinha. E aí, pessoal, eu vou deixar de uma hora, uma hora e meia. Depende, né? Hoje tá tão friozinho. E às vezes demora mais pra crescer. Então, pode ser que eu deixe mais um pouquinho, pessoal. Agora, vamos colocar aqui na... Na nossa travessa. Vamos deixar aquele espaço aqui, ó. Colocar um dedinho, ó. E aí, nós vamos deixar eles crescendo. E até já, pessoal. Pessoal, olha o nosso pão aí, como cresceu, gente. Que maravilha. Olha. Olha a Eva Doce aí aparecendo, pessoal. Agora, nós vamos precisar de um pouquinho de água. Vamos molhar os nossos pontinhos do dedinho. E vamos, ó. Molhou o nosso pãozinho com a água. Nós vamos vir aqui, ó. Com o fubá. Uma peneirinha. E bora deixar ele mais lindo. Vamos colocar ele. Ó. Que maravilha, pessoal. Pessoal, não esquecendo o seu forno já quente, pré-aquecido. Deixa ele aí uns 10, 15 minutinhos. E aí, bora lá para o forno, gente. Olha que lindo. Bora lá. Opa. Pessoal, ele vai ficar aqui de 15 a 20 minutinhos. Pessoal. Opa, que está bem quentinho, gente. Gente, olha. Pessoal, olha para isso. Vamos cortar um pedacinho generoso só para você ver. Olha a fofura desse pão. Pessoal, olha para isso. Ó, ó. Quentinho. A Eva Doce, gente, está maravilhoso. Vamos cortar mais um pedacinho aqui, ó. Para vocês verem. Pessoal, gente. Vocês tinham que estar aqui para tomar um café comigo. O café, a água já está no fogo, pessoal. Olha, pessoal. Ó. O cheirinho. Vem aqui, ó. Vou apertar aqui. Ó. Olha para isso. Que benção divina, pessoal. Olha para isso. Deu outro pão enorme aqui, ó. Gente, que lindo, maravilhoso. Bora provar esse pão. Eu vou pegar uma manteiguinha. Ou você pode passar um requeijão. A sua preferência, né? Mas eu gosto com manteiga, pessoal. Ó. Quentinho. Passei manteiga. E agora, bora à prova. Gente. Resistível. Olha, a manteiga derreteu. E está uma delícia, gente. Bora lá fazer esse pão de milho. Você vai amar. Até a próxima receita. Música